Opa! Temos aqui o CrashPandicoot! Saudações Netpebáticas! Eu sou Netpeb, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube e hoje estamos aqui para terminar Uncharted 4. No último episódio derrotámos o bandido, a Nadine escapou, salvámos o nosso irmão Drake, ficámos na boa com a Helena, o nosso irmão ficou a trabalhar com o Sally pelos vistos e agora estamos aqui num desafio então de CrashPandicoot com a Helena. Vamos então ver o que é que isto acontece, vamos então continuar Uncharted 4, o fim de um ladrão, para terminar esta grande série que foi este exclusivo da Playstation 4. Temos aqui as maçãzinhas todas, para lá, aqui salta, e eu acho que vou perder. E aí? E aí? Oh! É pós. É a parte das... É, tá. Fugiu a sério. Fugiu. Fugiu. Checkpoint, ok. Fugiu. 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 Besta que ela foi de 3.500. Ok. Sejam bem vindos então. Temos então aí a filha de Drake e de Helena. Este é um spoiler que pode dar origem aos jogos depois de Uncharted 4. Onde estão eles? Temos o cãozinho acima do cobertor e tal. É um labrador. Temos peixinhos. Mas dá uma vista aqui. Epílogo. Velha guarda. Velha guarda meu deus. Crash Bandicoot. Uma playstation 1. Aqui o gato de sorte chinês. Vamos aqui o que é mais. Tão bom. Não é molece. E aí o efeito do livro. Devia mesmo arrumar isto. Ah. The Last of Us. Temos além The Last of Us. Aí está. Um easter egg. Lost Freeway. Portanto. A voz da gaja não está nada assim diferente. Horcroft. Ok. Tem aqui várias coisas. Vamos aqui a casa de banho. É pá. A gaja é muito desarrumada mesmo. Tu olhas para todo o lado. Meu deus. Tu olhas para todo o lado. Tem uma prancha de snowboard dentro da banheira. Meu deus. Vou provar um bocadinho mais. My connector. Mãe. Pai. Alguém? Mãe e pai. Ah. Cuba guia. Lentes. Tem a máquina de lavar. voltar a trabalhar. É pá. Tem um monte de casas de banho pá. Que foi? Espera aí cão. Espera aí. Miúda. Será que vamos saber o nome da miúda? Aqui está o Drake. Ah. Que lindíssimo. Ah. Sim. Eu acho que estou irónico. Espera aí. Ah. Estão giro. Quem és tu pá? Outra casa de banho. Mas quantas casas de banho tem esta casa? Estão em conta? Pelo menos quatro. Um em cada quarto. Duas comuns. Olha o cão a chamar-me. Espera aí. Temos que ir atrás do cão. Anda lá cãozinho. Como é que se chama o cão? Acho que nos abandonaram. A miúda. Mas eles não dizem o nome. Ai. E o conselho não se faz assim do nada? Olha a minha câmara. Uau. Tão fixe. Tenho de pedir à mãe que me empreste isso outra vez. Está bem. Ok. O que é que há mais aqui para interagir? Não dá para ir por aqui. Vamos avançar. Ei. Estás a dormir já? Pois. Um giro discos. A gata também quer mexer em tudo. Ok. Também gosto deste. Esqueci. Tem aqui uma guitarra. Mas eu até gosto desta. Oh. Bem. Já chega. É. Já chega isto. Pode me dar copyright. Olha o cão. Olha o cão. Espera. Fica agora para onde queres ir. Vamos chamar o cão Bobby. É o cão. Ai. O cão está bem animado. Ai. Sacudir essa escadinha. Queres comida? Deves querer comida. Eu posso estar comida. Anda. Estamos aqui na espécie do átrio. O que é isto? Virar. Ah. A gaja sabe. Bem. Mas dava para ler. Estamos sentados um cafezinho. No meio de uma movimentada rua de Havana. A beber o melhor café que já é por ver no rei da minha vida. Não temos trabalho. Ninguém nos prossegue. A reforma é uma coisa esquisita. Boa mas esquisita. Sam está a dizer. Diz-lhe para encher o figurífico com cerveja menos mordosa que antes que nós chegarmos. As palavras são dele. Não minhas. O santo também me está a lembrar que perdeste a aposta. A que fizeste com nós os dois. Já passámos doze meses sem fumar. E o tempo continua a contar. Eu estou em Cuba. Rai Espartam. Isto é só para ver como me tenho portado bem. Seja com fuma. De beijinhos nossos. Às miúdas. Ui. Há duas. Há duas. Há duas. Há duas. Espera. Será a mãe e a filha. Certo? Ui. Peixe fresco. E o peixe está altamente bem definido. Uma maçã. Ok. Ok. Podemos mexer aqui mais. Eu quero mexer mais. É mais coisas. Aí. Foi o que eu me deram. Tem uma cozinha destes. Vem para isto. Quantos armários tem esta cena? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. 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 Lá vai ela. Ui. Estamos mesmo à beira mar. Que casa espetacular. O tabuleiro do gamamo. Ok. Estamos uma. Estamos descalças? Ya. Ok. E o cão anda ali. Um dia perfeito. Só falta o resto da tripulação do nosso barco. Ai. Espetáculo. O cabelo mexe. Ai, os pezinhos na água e tal. Sabe que a gaja dá para nadar? Vamos além de nadar. Ah, não pode ser daqui. Não pode ser daqui. Os saltinhos da miúda são um bocadinho estranhos. Já espirrou, vês? A miúda está constipada. Estava descalço. Vês? Continua constipando. Bem, aqui há um portão. Não dá para sair daqui. Mas os gajos têm uma casa do caraças. O negócio tem a... Coisa, acho que é um bocadinho mais normal isso ter acontecido. Será que ela deixa pegadas na areia? Acho que não. Ou será se calhar deixa. Mas ela anda bem rápido perto de estiliza. E têm canoas. Têm umas cadeirinhas de praia. Além também está um portão. Também não há nada assim muito espetacular aqui por este canto. Estão a fazer um barco à vela. O cão está no barco à vela. O cão se calhar é capitão. Temos aqui outra casa. Ui, pera. Temos duas casas. Temos aqui um ducho. Ducho rápido. Dá para entrar aqui atrás. Muito fixe. Vê aqui esta zona também. Também tem válido conteúdo. Aí está. Os peixinhos, as conchas. É pá, está muito fixe. É pá, espetacular. As conchas e assim. Aqui já ficam na área. Já ficam os pegados. É peixinho, é peixinho. É peixinho aqui. É peixinho ali. Muito fixe. Muito fixe. Vamos lá então ter com o cão. Com o senhor Bobby. Esta casa está aberta. Será que dá para entrar nesta casa? Aqui também não. Ok, suponho que é melhor esperar. Pois, pelos vistos esta casa também tem qualquer coisa aqui. O que é isto? Uau. Excelente trabalho a limpar isto. Ok. Então vou ver qualquer coisa. Eles conseguiram. Boa. Conseguiram descobrir além mais um artefacto. Então andavam a experimentar qualquer coisa. A área de busca está muito bem delimitada. Ui, tens a quem sair. Espera aí. Ok, equipamento por orgulho. Budistas. Isto aqui é uma zona de fotografia. Deve ser da Helena. Temos aqui o quê? Uma foto. Ai o Sully, meu Deus. Está tão velhote. Aqui não há mais nada. O armário. O que é que isto está dentro do armário? É a porta para a Nárnia. Estão aqui. Pois não dá para abrir. É a porta para Nárnia. Isto sobe de vez em quando. Abre sempre. Só quando brincas a escondidas. Temos aqui mais uma... Tão Toto. Ui, ela já foi. Rans in the family. Ai a ganja já tem historial. Olha as chaves. Esqueceu-se das chaves. Esqueceu-se das chaves. Esqueceu-se das chaves. Aqui atrás. Ui. Oh my god. Oh, eu sabia. Ui. O que é isto? Ok, agora vai começar a mexer em tudo. Uma das moedas do... Um dobrão espanhol. Mas de onde? Um chart é de um. Um bocado sinistro. Mas também fixe. É tudo fixe para ela, meu. Oi, o diário. Olá. Olá. Oh, caraças. Vai descobrir tudo. Sou papai. Uau. Com caraças. Com a primeira reação das terras dos piratas. Em são... Uau. Avery. Henry, Avery. O assalto de Gunzway... Espera lá. Andaram a procura do tesouro do Avery? Ui, pera. Está a descobrir tudo. Não posso. Isto é o Pai? Isto é o Pai? É o Pai. Espera ai. Ela está a ler tudo. O que é isto? Não falta não. Mas que raio? Ui está a descobrir o tanto. Está a descobrir o tanto. Oh merda. Porra. Ei estás aqui. Olá. Estava a tua procura. O que estás aqui a fazer? Andava a vossa procura. Sim o barco está pronto. Vamos? Fiz. Então já vou ter com vocês. Porque? Espera ai as perguntas. Porque preciso de... Ir buscar. Passa Cassie. Chama-se Cassie. Ok. Não desangues. Eu Thomas disse para não desangueres. Chama-se. Oh que caracestas. Guedes... Então... Descobri tudo! Sim, essa linguagem. Desculpem. Mas vocês guardam literalmente esqueletos no armário. Ou pelo menos uma espécie de caveira prateada. Eu é que acho que não estou pronto para isto. Sério? Acho que vim contar. Mate? Hora da tal conversa. Sim, está a buena hora. Está a buena hora. Esperem, de que conversas estamos a falar? Era só uma criança. É a mais velha do que tu e o Sam quando começaram isto tudo. Isso é diferente e tu sabes que é. Ok, ouçam. Se vocês andaram metidos em negócios escuros está tudo fixe. Mas acho que já tenho idade para me contarem, não? Já tens idade. Que idade é que tens? Piada. Mate? O rapaz não está a ver a idade da filha. Está bem. Bem, deixa eu ver. Para mim começou quando um tipo me telefonou acerca de uma grande descoberta histórica. Parecia ser uma grande fraude. Uma irresistível fraude. Não, eu nem sequer o tinha conhecido ainda. Oh, ela sabia. Ela sabia. Então a tal fraude diz. Se pagares a viagem, eu entrego-te o caixão de Sir Francis Drake. E para que conste, eu o entreguei mesmo. Sim. Entregais-nos às mãos de piratas indonésios. Vá lá, tu sabes que eu não tive nada a ver com isso. Ok, meus. Pausa. Estão a dizer que foram atacados por piratas? Depois de terem encontrado o caixão de Sir Francis Drake. É isso? Sim. Basicamente sim. Treta de merda. Que lindo. Porra. Melhor. Ok, então continuem. Sabes? O sol brilha. O barco está pronto. O vento está perfeito. Queres que continue a história? Continua no barco. Anda lá. Então espera. Que aspecto tinha o Francis Drake? Era nojento? Na verdade não estava lá dentro. Ah. Só o diário dele. Com um mapa para Eldorado. A cidade de Uri. Igual vai-lhe contar a história dos Jogos Turtos. Mas amém. Não posso. A sério? Sim. A sério. Nós já voltamos a essa parte. É que... E levamos para o meio do céu. Não sei. 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 Bem, não sei o que dizer, porque tivemos uma história que culmina com o Encontrado Irmão, com o Drake a mentir à Helena, vão os dois procurar o maior tesouro da história pirata, temos dois vilões que se desentendem no fim, temos um exclusivo da Naughty Dog que é o quarto, e agora temos este último capítulo, que é um empílogo, que demonstra então a filha entre Drake e Helena, em que segue as pisadas dos pais, certamente, com a linguagem calão dos pais, e é um exclusivo da Sony que, é bem, eu estou assim, pós-sentimental, porque foram vários anos, desde que saiu Uncharted 1, eu joguei o 1, 2 ou 3, joguei os remastered, fui bastante bom nos multiplayer, é bem, é um jogo que eu gosto bastante e esta parte, este último capítulo, envolveu-me de tal maneira, é nostalgia, que, é bem, eu espero que façam mais Uncharted, porque simplesmente está fantástico este jogo, não é só em termos de gráficos, não é só em termos de história, mas da parte da caracterização das personagens, que nos envolve, que nos faz lembrar de todo o passado destas personagens, do calibro que é o estúdio da Naughty Dog, que nos consegue trazer histórias envolventes, e também um trabalho de programação excelente, com mudanças de gameplay, mudanças de visual, etc, etc, e pá, está aqui uma alba-prima, basicamente, e agora temos a Cassie, que, como filha, como... nós vimos ali uma revista em que ela fazia a capa por ter descoberto qualquer coisa, uma espécie de revista que faz lembrar o National Geographic, basicamente, temos uma filha que segue, então, as pesadas europeias da mãe, consegue ter o mesmo ênfase, a mesma valentia, e, se calhar, o mesmo... a mesma vontade de querer procurar estes tesouros antigos, e o Drake vai ter aqui uma história indeterminável, pelo contrário, pelos vistos a bordo do barco que vai por aí além, como... com este jogo. Eu espero que tenham gostado desta aventura, eu espero que tenham gostado deste jogo, tanto como eu, levei um bocadinho de tempo a terminá-lo, é verdade, mas... pronto, é pá, eu... gostei bastante. Ser era capaz de o jogar outra vez? Era. Vestes sem contas, fazer a platina, etc., como fizemos nos outros estudos. Mas, a uma primeira vista, este jogo está mesmo uma masterpiece. Obrigado na Nautidog, obrigado à Sony, e, basicamente, ficamos por aqui, então, em Descharted 4. Veio o The Lost Legacy, com a Claude Fraser e com a Nadine, portanto, agora a Nautidog vai tentar explorar, os outros personagens, se calhar vamos ter o tal trabalho do Sully com o Sam, e, basicamente, vão ser spin-offs da série Uncharted. Será que Drake e Elena ficam por aqui? Será que Cassie é motivo para haver um Uncharted 5? Nós não sabemos. Está ao cargo da Nautidog e da Sony Playstation. Eu sou o The Web, espero que tenham gostado, então, desta série, tanto como eu, espero que tenham gostado dos episódios, dos vídeos. Não se esqueçam de deixar a subscrição, não se esqueçam de deixar o comentário, deixem o vosso like para ajudar na partilha, e não se esqueçam também de passar pela BenchX, o vosso site de overclocking, de modding, de gaming e de reviews. Mais uma vez, Uncharted 4, fim de um ladrão. NetWeb, he's off! NetWeb, he's off!